A festa tá devagar, compadre. E essa caipirinha de vulcão não deixa ninguém doidão, né? Não fica no dinheiro não, pô. Uma, que fresco. Um festinha devagar. A gente se conhece de onde, né? Conhece de onde? Bem, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, já sei. Essa história não tem castelo, não tem rei, não tem rainha, não tem cavalheira. Então você é a... A fada. Não, é o dragão. Olha o moçanete. Olha o moçanete. Solta a franja. Tá maluco? O que você quer? Que descubra a gente aqui. A gente tá disfarçado. Tu quer um rei? Quer? Vamos embora.